Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option 5 pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez mais um vídeo pra gente falar sobre o novo EAFC 25. Dessa vez nós vamos falar sobre coisas que saíram essa semana, tá, cara? De quebra, vamos falar sobre a nova beta que está ajeitada, assim, já está presente e eu vou explicar pra vocês quando é que ela vai chegar e quando todo mundo vai testar e se todo mundo vai poder testar, né, cara? Galera da nova, da antiga geração, você vai entender tudo melhor. Nesse vídeo podemos sim garantir de fato como as primeiras coisas oficiais acerca do novo EAFC 25, já que o anúncio e o seu trailer oficial está mais do que próximo, mais do que você imagina, cara. E eu vou explicar o porquê aqui nesse vídeo, então não perde tempo, cara. Fica ligado até o final que vale muito a pena. Deixa o seu like, tá, cara? Clica no gostei aqui abaixo, ajuda demais na divulgação do vídeo. A cada like novo, a cada inscrição nova também. Se inscreve aí pra não perder nenhuma informação. Aqui você acompanha todas as chegadas novos pets, as informações do EFootball 25, do EAFC 25, do novo FIFA da 2K. Tudo você vai acompanhar aqui no canal, tu não perde tempo, tá, cara? Se inscreve aí que aqui você verá todas as principais novidades. E vamos que vamos, porque temos assuntos muito importantes pra tratarmos aqui hoje, creio eu, que as primeiras coisas mais oficiais que saem inicialmente. Então podemos considerar como as primeiras informações confirmadas, já que tudo que foi dito até então, apesar de conter fontes muito confiáveis, foram só no terreno da especulação, né, cara? Não passou disso. E vamos falar, é claro, das coisas iniciais que a Esportes posta, comunica sobre o jogo, e é assim que a galera mais espera o ano todo, lançamento, pós-lançamento. Porque foi confirmado, sim, através de alguns portais que eu sigo, alguns confirmaram que essa semana não só sairá o anúncio oficial do EAFC, Ah, beleza, o anúncio é a EA Sports mudando toda a arte visual dos seus perfis do EA Sports FIFA, ou EAFC no caso, né, cara? Mudando todas as artes visuais relacionadas já ao novo lançamento. E também, esse anúncio costuma conter a data do novo trailer, tá, galera? Eles lançam o jogo, eles anunciam, na verdade, o jogo, e eles já falam quando é que vai sair o teaser. E foi confirmado também pelo FGZ que o trailer vai sair esta semana, tá, rapaziada? O trailer do EAFC vai sair esta semana ainda. Então, cara, realmente estou muito ansioso pela chegada deste trailer. Eu, particularmente, não estou com tantas expectativas para realmente termos um jogo muito renovado, um jogo realmente com uma cara nova que você olha graficamente e já veja outro jogo. Coisa que acontecia, né, até o FIFA 17 ali, até um pouco do 16. Hoje em dia nós já estamos acostumados a não receber isso. Mas, realmente, a galera está muito ansiosa por estar recebendo as novidades também, né, cara? Por estar recebendo as novidades. E, segundo essa página, ele confirmou, sim, que o trailer vai sair esta semana, tá, cara? Esta semana. Então, marca aí na sua agenda o dia. Qual o dia, mano? É claro que o dia a EA Sports vai vir através do seu Twitter, do seu Facebook, dois, três dias antes do lançamento, e vai falar tal dia, em determinada hora, vai sair o grandioso. O grandioso, não podemos ainda chamar dessa forma, mas o primeiro trailer do UFC 25, tá, galera? E é claro que, também, outra coisa que a galera espera muito é sobre a beta do jogo, é sobre a beta, aquelas 10 horas de testes, já que há muito tempo que não temos a demo, que realmente é um pouco mais antigo. Não tanto assim, mas até alguns anos atrás, tínhamos a demo, onde era uma versão gratuita do jogo, onde tinha poucos modos, poucos times à disposição para vocês realmente estarem testando. Hoje em dia, não. A EA Sports libera através do EA Play, para você que possui a assinatura, vocês podem estar testando 10 horas do jogo completo. E foi, sim, confirmado que essas 10 horas vão, sim, sair agora no mês de agosto, tá, galera? Agora, no mês de agosto, vai, sim, sair o grande teste da beta do UFC 25. Então, em agosto, o dia ainda não sabemos ao certo. Então, já mês que vem, a EA Sports vai liberar essa beta, tá, cara? Essa beta, essa, não sei, porque normalmente as 10 horas, né, cara, saem uma semana, poucas semanas antes do lançamento. É, e eles foram, sim, foi confirmado aí, como vocês estão vendo na tela, que já agora, no mês que vem, receberemos uma beta para podermos estar testando. E como é visto na publicação, eles dizem que apenas a galera da nova geração terá a oportunidade de estar testando essa beta. E antes que você me pergunte, bom, né, então quer dizer que o jogo completo só vai sair para a nova geração? Não, tá, galera, não vai sair apenas para a nova geração. O jogo também será lançado para o PS4 e o Xbox One. E receberá mais uma versão, creio eu, particularmente, que é a última, tá, galera? A última versão do UFC, eu acho que vai ser nessa 25 para os consoles de antiga geração, porém, a EA Sports esteve por não lançar uma beta, porque você já sabe o porquê, né, cara? Porque o jogo não terá nenhuma novidade de gameplay. Talvez alguns novos recursos bem pequenos ali, talvez de bola parada, que eles costumam incluir nessas versões, como tínhamos na outra geração, no Xbox 360 e no PS3, uma versão chamada Legacy Edition. Que era realmente uma versão que não tinha novidade e a galera já tinha consciência disso. Mas tinha alguns recursos que eles colocavam. E eles vão fazer isso também para o Xbox One e PS4. Realmente o mundo gira, né, rapaziada? O tempo passa e hoje o PS4 e o Xbox One já são consoles de antiga geração recebendo suas últimas versões do UFC. Mas é claro, receberá as novas cores do menu, receberá os novos uniformes, as novas transferências, isso você já sabe. Para as novidades gráficas, as novidades de gameplay, as novidades de física, tudo isso que vocês sabem que terão de novo no UFC 25, não terá, não receberá parante crédito não. Por isso que a EA Sports não acha necessário lançar uma versão beta para o PS4 e o Xbox One. Porém, o jogo vai se lançar normalmente e vai custar aquele precio salgado que vocês já estão acostumados mesmo sendo uma versão sem grandes melhorias. E é claro, vamos falar também sobre o lançamento do jogo, porque outra fonte confirmou que a versão Ultimate, que é aquela versão mais cara, né, cara? Aquela versão premium do jogo. As versões estão custando basicamente os mesmos preços, tá, rapaziada? A versão estándar é R$ 350,00, tá? E a versão Ultimate ali por volta de R$ 500,00, R$ 500 e poucos logo no seu lançamento. E ela, como vocês sabem, por ser uma versão um pouco mais cara, ela sai um pouco antes, né, cara? Ela sai alguns dias antes. E tivemos também a informação de que a versão Ultimate Edition vai sair no dia 20, no dia 20 de setembro, tá, galera? No dia 20 de setembro, restaremos recebendo a versão Ultimate, ou seja, a grande versão do iFootball, do iFootball não, do EAFC, né, cara? Como vocês sabem. Então ela vai sair um pouco antes, a versão Standard, que é a versão um pouco mais barata, sem tantos benefícios assim, irá sair alguns dias depois, tá, galera? Mas talvez 3, 4 dias no máximo. Então você realmente não vai perder. Não sei se você esteja muito ansioso, de fato, para estar testando o EAFC. Talvez você ache que vale a pena gastar um pouco mais do seu suado dinheiro para comprar. Mas fora isso, creio eu que não fará tanta diferença assim. Eu particularmente, apesar mesmo de fazer vídeos, eu sempre pego as versões normais, né, cara? Não realmente acho necessário comprar o jogo por ter alguns dias antes de teste, né, cara? Já que a EA Sports costuma, assim, liberar aquelas 10 horas para nós podermos estar usufruindo e testando o jogo já para quem tem acesso à assinatura da EA Play e não será diferente neste ano. Bom, rapaziada, eu ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, tá, cara? Clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve no canal para não perder absolutamente nenhuma nova informação do que sairá nos próximos dias relacionados ao EAFC e também sobre os outros jogos de futebol. Até a próxima e falou!